Olá é isso aí meu povo que acharam do vídeo deixa o seu like comenta compartilha se ainda não é inscrito se inscreva no canal é um absurdo né é um absurdo o cara que é funcionário afrontar o patrão porque o empresário ali paga o salário dessa cor jaiada aí né esse bando que tá lá dentro tanto de direita como de esquerda tem alguns que se salvam ali gente mas a massa esmagadora a massa esmagadora ali não vale um feijão cru falar outra coisa a mais é um vale vale vai ver aí deputado de direita aí de do PL é votando a favor do governo recusando a apoiar a oposição então não vale nada vale nada a massa ali a massa alguns falam 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 que é para chegar na próxima eleição e ganhar o seu voto de novo porque se eles valesse alguma coisa olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos pela primeira vez na história da Câmara dos EUA dos Estados Unidos é bom presidente da casa do seu carro se o cara aqui tá sentando em cima de coisas ele deveria ler e levar à frente por que não e deputado senador tudo a maioria a massa tudo mesmo balai tudo mesmo bololô né aí aquela minoria que tenta fazer alguma coisa não consegue porque os caras são minoria tão sozinho como que vai fazer não tem como né E aí fica aí patecão lira de boa suave na nave fazendo o que bem que é mesmo sabendo que estão errados em e muitas coisas né o que são eles que cobertam aqueles que estão lá em cima